Música Surge então Senhora Incomparável no esplendor Sentou-se ali Junto ao Sacrário Em seu joelho a irmã se apoiou Em momentos tão felizes O que senti não sabe descrever Mãe, faremos como dizes Que muitas graças todos vão receber Ela me ensinou A suportar as provações E vindo ao altar, Cristo presente Meu coração eu abri sem orações Que momentos tão felizes O que senti não sabe Mãe, faremos como dizes E muitas graças todos vão receber Deus te reservou Ó minha filha, grande missão Tu vai sofrer Por sua glória Por sua glória Verás prodígios Em tua oração Que momentos tão felizes Que momentos tão felizes Que muitas graças E muitas graças todos vão receber Amém Para o mundo e a França Perseguições Onde chegar Onde chegar Mas sobre quem Mas sobre quem Pede confiante Cor poucosas Corpoosas graças E crente Irei derramar Mãe, em momentos tão felizes, o que sem ti não saberei descrever Mãe, faremos como dizes, e muitas graças todos vão receber Mãe, faremos como dizes, e muitas graças todos vão receber